O mercado financeiro prevê uma inflação menor e um crescimento maior para este ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o crescimento da economia e a inflação. E para tratar de um tema tão complexo, nós preparamos uma arte para você, telespectador, feita pela nossa equipe de produção. E passamos a compartilhar essa arte a partir de agora. O resultado das expectativas do mercado, que é publicado pelo Banco Central, a partir de uma pesquisa com agentes de mercado, apresentou as seguintes características. Para este ano, 2022, a expectativa do mercado em relação à inflação, que era bastante elevada no início do ano, caiu para em torno de 7% um mês atrás e foi reduzindo ao longo do tempo para 6,6% na semana passada. E agora, nessa semana, a expectativa do mercado é que a inflação fique em torno de 6,4% em 2022. Já em relação ao PIB, a situação é contrária. O mercado esperava, no início do ano, um crescimento em torno de 0,5% do PIB e, ao longo do tempo, a expectativa foi subindo. Há um mês atrás, a expectativa de crescimento era em torno de 2%. Na semana passada, ela já havia crescido para 2,26%. E agora, nessa semana, pelo boletim Fox, produzido ontem, publicado ontem pelo Banco Central, a expectativa de crescimento do PIB para 2022 é de quase 2,4%, se aproximando das expectativas do Ministério da Economia. Essa informação que nós temos para você hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia.